Nas escrituras sagradas está escrito no livro de Apocalipse 22, 14 e 15 Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do cordeiro E assim ganham o direito à árvore da vida E podem adentrar na cidade através de seus portais No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas Os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras E todos os que amam e praticam a mentira Na Bíblia a palavra cães é aplicada tanto no sentido literal quanto no sentido figurado Então aqui fica claro que a expressão fora estão os cães Diz respeito às pessoas que se envolvem com a prática religiosa impura, infiéis e de baixo caráter moral Deus tem repugnância, é o que diz no livro de Deuteronômio Sem dúvida essas pessoas ficarão de fora da salvação e da vida eterna Não 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 Não